Pode abrir. Alice vai ganhar um presente aqui do padrinho Anderson e madrinha Larissa. Que presentão, gata! Que que é? Que que é isso, menina? Tá difícil tirar aí? Puxa, puxa, puxa aqui, ó. Pode puxar. Olha, gata! Uma caixa registradora? É, é. Você tem, já? E vem... opa. Não? Não, e vem com as trutinhas, olha ali no cantinho. Você conhece esse desenho? Olha ali também, olha lá, caixinha, você está passando caixa. Está séria, né? Tem dinheiro também, lá no fundo, olha, tá vendo? Dinheirinho. Tem dinheiro? É. Que legal! Tem umas pilha, né? É, eu acho que ela acende. Hum, deve que acende, né? É, eu acho que ela acende, quer ver as pilhas. Que legal, amor! Gostou? Pegou o pirulito? Pegou? Pode jogar uns carros fora? Pode. Padrinho Anas passou aqui em Berlândia. Trazer o presente para Alice, hein? Não é? E aí, galera, beleza? Então, agora nós desmontamos aqui já, né? A embalagem. E já montamos a caixa registradora dela, que ela ganhou de presente hoje. Vamos ver como que é? Olha, gata, muito legal. Essa caixa registradora está uma calculadora, né? Que isso? Um gato? Gatinho. Tem duas gatinhas? E aqui? Eu que vou vender, então, para você? Olha, galera, olha o que você vê que legal. Tem uma calculadora de verdade, meu irmão. Ó, 10 mais 10. Igual a 20. Legal, né? Bom, o que você quer comprar ali, esse? Não, eu vou... Você que vai vender para mim? Sim, eu vou... Toma. Hum, legal. Bom, eu... Só que eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para comprar. Essa é para quê? Hum, você tem que pegar um pouquinho de dinheiro aí. E a chave. E a chave. Essa é a chave. Ó, tem o medinho, gente, e o dinheiro. Me dá aí, um pouco desse dinheiro aí, menina. Me dá esse dinheiro para mim, menina. Então. Não vou fazer uma, menina. Então, tá. Galera, eu estou rico. Olha o quanto de grana que eu tenho, ó. Vamos contar aqui, ó. Ó, 250 mais 100, 350, 450, 450 reais ela me deu. Vamos lá. Alice, deixa eu te falar. Eu estou precisando de uma berinjela. Berinjela, toma aqui 50 reais pela berinjela. Hum, agora eu quero um suco de laranja. Hum, toma mais 50 reais. Mas você vai ficar rica, DG, menino? Tanto de dinheiro que você está ganhando? Bom, eu quero... Um leite. Nossa, meninas. Vai acabar com o meu dinheiro? Toma mais 50 reais. E eu quero... Agora, uma cenoura. Nossa, gente. Eu vou ficar com a... Vixe Maria, eu vou ficar com a minha... Espera. Oi, menina. Está organizando? Hum, galera. Está organizando. Hum, legal. É que essa bandejinha é cheia de coisa. Eu vou sair com ela cheinho de comida. Bom, agora eu estou querendo... Você quer o quê? Uma face? Não, um brócolis. Um brócolis? Eu quero um brócolis. Toma mais 50 reais. Hum, me dá a pôr dessa grana aí, menina. Agora, eu quero um café. Um café france. Olha, café tem até uma... Uma foto aqui da... Da Torre Eiffel. Legal, lá de Paris. Hum, esse café é gringo, hein? Você viu que gringaço? O que é isso, menino? Está doido? Agora, eu quero um morango. Morango. O morango, ele vale mais. Ele é mais caro. Não, menino. Não come o morango, não, menina. Morango, eu vou te dar 100 reais. Aqui, olha. Oxe, você pegou minha grana. Oxe, galera. Ela pegou minha grana. Não, me dá uma notinha aí. Não. Só uma. Não, até ela quiser... Oxe, gente. Ela pegou meu dinheiro. Tinha colocado aqui na mesa, na cama, aqui, olha. E ela catou minha grana tudo, velho. Ela vai encher o caixa dela de dinheiro. Menino, que tende dinheiro. Ah, mas eu acho que eu estou te devendo mais um pouquinho ainda. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te passar um pouquinho de... Vou te dar uma gorjeta no cartão de crédito. Pode ser? Pode. Quanto você quer? 500. 500? Então digita 500 aí. Vamos ver. Vai. Põe 5. 5. 0, 0. Vamos olhar na, galera. Vou passar 500 reais. Passa 500 pra mim aí no cartão aí. Deixa eu ver. Oxe. Como assim, menina? Você passou o meu cartão? Passa de novo não, menina. Você passou mil. Menina, para, menina. Você vai estourar o limite do meu cartão, menina. Meu Deus. E aqui, ó. Você não passou esse aqui, ó. Não encaixa. Você tem que passar aí pra mostrar como que... Mostra pro pessoal aí como que passa aqui na... No medidor aí de preço, vai. Aqui, ó. Passa aqui. Pra gente ver se vai medir. Olha lá, galera. Olha, galera. Você viu? Agora passa esse aí. Esse aí tem código bar. Olha lá, galera. Ela tá passando agora, tá registrando caixa. Registrando todos os produtos. Será que eu vou ganhar um troco? Acho que eu mereço um troco, hein? Pronto. Quanto que eu mereço de troco? Pronto. Aqui que liga, ó. Aí, ó. Faz as contas aí quanto que deu. Aí eu quero saber se eu vou ganhar alguma moedinha de troco. Será que eu ganho? Agora põe igual. Vai. Sete. E agora igual. Igual. Isso. Bixe-maria, menina. Vai ficar muito cara essa conta, menina. Menina! Agora igual. Não. Esse aqui. Não. Vai... Vai... Não acabou a conta? Não. Já acabou. Então agora aperta igual. Não. Não? Por quê? Não. Mas tem que saber o resultado. É? É. Hum... E agora? Teve troco? Uma moedinha. Papai fica feliz. Será que tem moedinha pra me dar troco? Hum... Galera, vai me dar uma moedinha. Opa! Obrigado! O réu! O réu! Nossa amor, obrigado! Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou, deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça de inscrever no canal! Espera gente, vamos brincar só mais um pouquinho, gente. Vamos, a gente vai gravar outro vídeo de eu fazendo mais compras. A gente vai pegar outros ingredientes que eu quero gastar bastante no seu supermercado. E na próxima vez, você quer que o papai pegue o dinheiro de verdade? Ah, sapeca! Você quer que o papai pegue o cartão de verdade? Ah, menina! Bom, galera, vamos ver se na próxima vez a gente vai pegar um cartão de verdade e dinheiro de verdade. E essa menina vai receber esse tal de dinheiro? Que que é isso, menina? Que que é isso, menina? Tchau, tchau! Tchau! Fala tchau, Alice. Alice! Alice, assim, tá esquisito. Tchau, galera! Tchau, tchau!